O Vivo chama, Fred volta comigo, porque uma ossada humana foi encontrada em uma universidade. Fred tem todos os detalhes. Branquinha, essa ossada humana foi encontrada por um funcionário da universidade. Esse rapaz é uma espécie de caseiro no local e ele sempre faz umas rondas muito frequentes lá nesse local. Ele disse que passou por perto de uma árvore e perto dessa árvore tinha uma mochila que estava empendurada. Ele disse que então olhou dentro dessa mochila e dentro tinham ossos que pareciam ser ossos humanos. De imediato ele entrou em contato com a direção da faculdade que assim que tomou conhecimento chamou então a polícia militar. Os policiais estiveram lá no local onde essa mochila foi encontrada e levaram todo esse material para o Instituto Médico Legal. Esse material agora vai ser periciado para tentar identificar de quem é ou se realmente essa é uma ossada humana. O que chama a atenção é porque esse material foi encontrado dentro da mochila, dentro da universidade. A universidade diz que mantém toda a segurança possível e agora tenta levantar informações e câmeras de segurança que possam mostrar e identificar quem teria colocado essa mochila com esse material lá no local. O funcionário que encontrou a mochila disse que a mochila estava lá empendurada. Ele teria passado minutos antes, a mochila não estava no local. Quando ele volta para fazer a ronda de rotina, acaba encontrando esse material dentro da mochila. O mistério que agora fica aí a cargo da Polícia Técnico-Científica para poder identificar. A universidade diz que está contribuindo com todas as informações possíveis para as autoridades justamente para tentar desvendar esse caso. Branquinho. História estranha, hein, Fred? Valeu pelas informações, meu irmão.